O que você agiu assim tá sem juízo e sem aviso resolveu que nunca mais De madrugada fez as malas de improviso alegando que eu não valorizo o que você me faz É seu direito ir atrás do paraíso Eu fui narciso nas questões sentimentais Meu bem perdoa por tamanho prejuízo Se é pra ter o meu sorriso eu me sensibilizo e volto atrás Retemperado, velho amor, cuidar do tato e do sabor O tempo é o maior professor da existência Intransigência não faz ninguém mais feliz O mal que eu fiz, o teu perdão Poderia perdoar de fracos que não quer desquício Tá pendenta, acabar com a lenda lenta sem ouvir o leve trás São naturais entre os casais, coisas assim Abafo o caso, eu visto o fim e vamos viver em paz São naturais entre os casais, coisas assim Abafo o caso, eu visto o fim e vamos viver em paz E vamos viver em paz Mais um salva muito importante na minha vida Mais uma parceria com meu parceiro irmão João Martins E de repente a gente já não é capaz A vida muda, se fica tudo diferente É quando a dor se desprende das correntes da ilusão Assombra o coração que cala inconsciente E de repente a gente não consegue ver As qualidades quando estamos frente a frente O nosso amor tão valente foi por parte e se rendeu As velhas brigas cada vez mais indecentes Mente em quem nunca sofreu de amor Sente quando a dor já é de mar Mente em quem nunca sofreu de amor Mente em quem nunca sofreu de amor Mas um amor tão valente Mente em quem nunca sofreu de amor Mente em quem nunca sofreu de amor Eu simplesmente não quero mais